salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui a nossa série dos joguinhos do atari joguinhos mais bacanas aqui a gente tem o instant patch vamos começar aqui dos mais simples e a gente vai melhorando esse joguinho aqui é bem bacana a gente encontrava ele nos cartuchos de quatro jogos pelo menos eu nunca vi o original com muitos títulos é um joguinho de cowboy tem que laçar os novelhos e fazer a melhor pontuação possível dependendo da cor ele dá mais pontos esse novelho preto aqui é o que dá mais pontos ó ele fica contando bacana é só que é difícil pegar porque ele tá parado ali você bate e vai empurrando eles para poder laçar eles depois belezinha vamos pro nosso próximo aqui que é o cosmic arc espécie de arca de noé cósmica a gente tem que resgatar algumas criaturas dos planetas antes um desastre aí com os meteoros aqui são as criaturas elas não querem vir beleza tem um aviso de que o meteoro vem vindo joia se destrói e volta para o espaço depois tem mais obstáculos né é um joguinho bem colorido bem bonitinho joia 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 ó aparecendo mais um space vaders invertido né a gente que controla os discos voadores vamos para o nosso próximo aqui esse aqui não precisa apresentação é o simplesmente futebol joguinho bem bacana para a gente jogar assim duas pessoas joga de dois né qual que eu não tô conseguindo ir para lá deve estar com problema na rom aqui bom vou fazer um gol contra então joinha passar a bola aqui que eu não sou fominha e marquei um gol só que é contra né beleza vamos para o nosso próximo joguinho aqui da época esse é o Speed Figate muita gente gosta dele é um jogo bem frenético aí bastante tiro bastante movimentação basicamente você tem que pulverizar essas pragas aqui que vão pegar as suas frutas olha lá tentou pegar ali mas se deu mal olha isso eu também morri joguinho bem difícil né você tem que treinar bastante para jogar ele da Activision bacaninha Speed Figate ele solta de 4 em 4 tiros de uma vez só vamos para o próximo aqui é a versão do Popeye um joguinho de arcade né jogo de máquina uma versão aqui para o Atari tem que pegar os coraçãozinhos que a Olivia solta esse jogo é bem difícil até o de máquina também tem poucas fases mas é ou eu que sou ruim né tá o Brutus ali tem o espinafre o único jeito de você atingir ele é comendo o espinafre a gente tem que preencher toda aquela sequência ali de coraçãozinhos olha o espinafre aqui beleza só que ele volta né bem feitinha essa versão aqui para o Atari olha o Brutus tentando me pegar olha o Brutus tentando me pegar joia joia vamos para o próximo esse aqui é o Pressure Cooker eu joguei bastante mas confesso que eu não aprendi a jogar esse jogo até hoje agora eu vou aprender por causa do Youtube né eu tenho que fazer uns bolos os ingredientes vem vindo ali na verdade eu não entendo bem esse jogo não vou montando o bolo aqui aí quando ficar pronto eu levo para lá aí a forminha é tem esse problema também como cai ali e explode acho que eu tenho que jogar ali no último não é um jogo bem colorido bem bonitinho depois eu vou aprender a jogar ele aí eu posso postar aí para o pessoal ver beleza isso aqui tinha uma versão da CCE vamos para o próximo jogo é o Fast End é um jogo bem simples né você tem que catar os ícones que vem passando ali em cima e desviar dos inimigos né essas criaturas parece uns cogumelos finalizando aparece uma chave lá em cima a gente pega a chave e troca de fase o jogo vai se repetindo de uma forma mais difícil né com mais inimigos com movimentos diferentes é um jogo legal o jogo é mais legal do que parece o jogo é mais legal do que parece o jogo é mais legal do que parece por isso por isso ele está aqui na nossa lista peguei a chave para a próxima fase agora a gente tem um peixe e tem mais personagens se movimentando joia joia vamos para o próximo o próximo aqui é um joguinho bem conhecido né é o Box também da Activision esse jogo aqui é bem divertido para quem joga de 2 geralmente os jogos de 2 são legais né para disputar mas sozinho não tem muita graça aqui ganha acho que quem acertar 40 ou 80 80 golpes são golpes para caramba mas dependendo se você conseguir pegar uma sequência você acerta vários golpes do seu oponente belezinha é um joguinho bem simples mas é divertido né característica aí da Activision vamos para o próximo é o Ban Bumper é um joguinho onde você vai destruindo inimigos o número limitado de oponentes são dois inimigos sempre na tela quando você atinge ele se transforma em um bônus a gente pode pegar esse bônus e é um daqueles jogos que vem com cartuchos de 4 jogos essa versão aqui é da CCE CCE fez uma série de jogos série prata né ou abaixo disso e trouxe para o Brasil e é isso aí vamos para o próximo jogo o próximo jogo aqui é o Halloween a gente também encontra eles na versão de 4 jogos com o nome de sexta-feira 13 mas é o Halloween né o dia das bruxas aqui você tem que estar fugindo do personagem ali que é assassino e no meio do jogo tem um menino para você resgatar você vai resgatar ele ali e ganhar alguns pontos beleza tem cenário que vai apagando acendendo é um jogo de terror né baseado no filme aí era muito comum a Atari usar esses jogos para promover filmes né ele aproveitava o carro chefe aí para aumentar suas vendas esse jogo é bem legal bem popular e a gente jogou bastante ele na época vamos ver o que acontece aqui se ele for mas só que tem umas cenas bem forte aqui né que se você for atingido perto da cabeça mas tudo bem vamos para o próximo aqui a gente tem outro jogo de esporte que é o tênis esse jogo aqui eu joguei bastante esse aqui eu gostava muito mas dá para você jogar contra a máquina ou contra um amigo né só que a máquina joga bem também você tem que treinar muito para poder ganhar dela depois sai uma versão melhor real esporte tênis mas essa daqui é mais conhecida também é da Activision né a Activision que foi na troca de direção da Atari eles ficaram descontentes saíram da empresa e formaram sua própria equipe e hoje ela é bem famosa né é uma empresa gigantesca aí vamos para o próximo jogo a gente tem aqui o jogo a gente tem aqui o jogo Jungle Hunt inspirado ali no Jorge né o rei das selvas era um desenho dos anos 70 e aqui você passa por várias telas dentro da floresta lutando contra os crocodilos lutando contra os crocodilos antes do Sonic já tinha esse perfeito de você ficar sem ar né tem que subir para a superfície para pegar o ar eita morrei jogo bem criativo e bem colorido também né bem legalzinho esse jogo beleza você tem uma faquinha para matar os crocodilos no final tem um crocodilo mais espertinho né só desviar dele aqui ó se você tiver ar é isso aí vamos para o próximo estágio aqui aqui já lembra mais do Indiana Jones né você tem que desviar das rochas eita a rocha grande aqui você tem que abaixar mas tem que estar na posição certa primeiro primeiro os sinais de paralaxe ali no cenário vamos ver se eu consigo vou ver se eu consigo passando essa fase aqui das avalanches a gente enfrenta os índios e bem que está parecendo o Brasil aqui né olha os índios ali aí só tinha uma vida joia joia vamos para o próximo esse jogo aqui é a série prata é um dos bem conhecidos é o Keystone Capples por esse ladrão esse jogo aqui é baseado em um filme um seriado de comédia e você tem que capturar o ladrão dentro de um supermercado né é uma loja de conveniência a gente tem a opção de ir pelas escadas ou pegar os elevadores a gente tem que desviar de alguns itens a gente tem que desviar de alguns itens provavelmente ele que está atirando na gente os obstáculos fixos aquilo ali só depois no youtube que eu fiquei sabendo que era uma caixa de música uma junk box nunca ia saber que era isso pra mim era um negócio de diamante ali de ouro e é isso ai peguei o bandido tem alguns itens que você pode pegar e conforme você vai avançando vai aparecendo mais obstáculos né vou pegar o elevador dessa vez tem um carrinho de supermercado vai ficando mais difícil é isso ai vou pela escada dependendo da fase que você está pela escada é melhor ou o elevador é melhor vamos pro próximo jogo essa daqui é uma das joias da Atari né também da Activision ao Pitfall o personagem é Pitfall Harry ele tem que sair numa aventura ai atrás de tesouros esse jogo foi bem comentado porque descobriram ai que ele tem um final você tem que catar uma certa quantidade de tesouros se não me engano por esse lado você não consegue passar esse jogo tem que ser ao contrário beleza pra você poder catar todos os tesouros nesse tempo que tem ai que é o tempo que dá em cima tem que ser bem rápido pra poder conseguir isso o jogo é um dos melhores assim dos mais bem feitos da Atari utilizando todos os recursos um pouco mais né e é isso ai eu nunca consegui terminar esse jogo ele é um pouco difícil mesmo também pode andar por debaixo né pelo subterrâneo ali tem um escorpião gigante que é bem difícil de pular ele aqui aqui os troncos de árvores são bem legais tem versões desse jogo também pra computador né os computadores antigos ih, morri belezinha vou por baixo agora é é é difícil pular esse escorpião não tô destreinado 82 activiza vamos agora pra outra joia esse aqui é série ouro é o Riverhide um dos jogos um dos jogos mais conhecidos e jogados ai da Atari esse jogo esse jogo foi feito por uma mulher né uma programadora quebrando um monte de de paradigmas porque tem muitos jogos da Atari e poucos deles conseguiram fazer tanto sucesso quanto esse também é bonito demais esse jogo né tudo bem feito tudo bem feito os recursos que o Atari tinha nossa tô morrendo toda hora aqui a gente tem uma versão dele pro Python se o pessoal quiser dar uma olhadinha aí no nosso canal tem a série completa se bem que eu acho que dá pra fazer melhor né ficou um pouco complicado pra quem tá iniciando jóia jóia a gente pode acelerar diminuir, tem vários inimigos tudo feito com apenas 4k de memória é impressionante né a nossa série não acaba aqui a gente vai ter ainda uma terceira ainda tem muitos jogos ai pro Atari e espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e comentem ai qual os seus jogos preferidos se eles já apareceram belezinha? ainda tem muito mais até mais galera quem gostou dá um like e não esqueça do like pra ajudar o nosso canal valeu